Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu sou a divulgou a lista oficial da PSN Plus de agosto de 2020. Então bora lá sem enrolação, começando pelo remaster de Call of Duty Modern Warfare 2, que ficará gratuito a partir de quarta, 29 de julho até 31 de agosto. E o segundo é um online para até 60 pessoas, Fall Guys Ultimate Knockout, que será disponibilizado para os assinantes de 4 de agosto até o dia 31. Além disso, todos terão acesso aos modos multiplayer no próximo final de semana, 8 e 9 de agosto. Bom galera, é isso aí. Curtiu os jogos? Não curtiu? Sinta a sua vontade de colocar a sua opinião aí no campo dos comentários. Se chegou até aqui, deixa o like e compartilha este vídeo com dois amigos que já sabem, fortalece demais no crescimento e divulgação do canal. Se inscreva caso não seja inscrito e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Valeu. Falou.